Ih, calma, calma, ei, 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 calma Amanda Ih, cah, peraí, peraí Não, 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 não entrei não, não entrei não Jimmy disse que você pegou drogas enquanto dirigindo-o em seu carro Margarida Nós decidimos ir embora por um tempo Você prometeu que você mudou e você não mudou um pouco Eu sei que você diz que eu sempre acto como eu estou em um filme Mas isso não é isso Eu acho que eu vou falar com um advogado Eu estou muito confuso Por favor, não tenta nos contatar e não tentar nos matar Amanda E aí galera, beleza de nada com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V E hoje mais um vídeo De 120% Da história Do GTA V Ou seja, são coisas que você Não viu dentro do game Bom, eu estou aqui com o Franklin E como vocês sabem, em um momento do jogo O Michael acaba perdendo ali a sua família Amanda vai embora Ele fica sozinho E antes disso Eu já estava com o casamento ruim Metendo o pé na jaca Você pode perceber que em alguns momentos do jogo Tem um momento que ele sai de um motel Até E ele questiona um pouquinho Isso é antes dele pegar a mulher dele com o tenista Não sei se vocês estão ligados aí na história Se você jogou Recentemente você lembra Que tem uma hora que ele sai ali Do motel E depois disso Quando ele vai para a casa dele Ele pega Amanda com o tenista Mas aí A Amanda acabou indo embora E nós vamos lá Agora é que horas? Agora é de madrugada? Eu acho aí Nove horas Quando amanhã a gente vai lá na casa do Michael Para saber como é que está as coisas Para saber se ele está bem Vamos ver aí Como está o Michael Beleza? Então Quando estiver de manhãzinha A gente vai Cola lá Beleza? Na casa dele Beleza? Para ver o que está acontecendo lá Será que está Ele está fazendo merda? Bom galera Chegamos aqui É Sete horas da manhã É cedinho Vamos ver o que está acontecendo Com o Michael Porque Como vocês viram aí No início A esposa dele Deixou ele Bom A casa parece que está Eita Quem é aquilo? Espera aí Nossa Mano Está aberto aqui? Está aberto Caraca Mano É o carro do Michael Mano Tem uma mulher dormindo em cima Isso aqui parece aquelas garotinhas Que ficam na rua Está dormindo Nossa A madrugada do Michael Deve ter sido muito louca Mano O carro dele está Dentro da piscina Galera Caraca Que loucura Mano Mano Que loucura Essas bandeiras Mano Será que ele deve ter dado Uma festinha Mano Deve ter dado Uma festinha Caraca Estou ouvindo um porco Olha aqui Sapato De mulher Cigarro Alguns quadros Jogados Olha Foto do casamento Dele com a Amanda Mano Olha Mais um ali Aí Nossa O O Michael Aí Cerveja Muito cigarro Pizza Caraca O que aconteceu Aqui Mano Olha o barulho De mosca Caraca Olha a situação Um monte de louça Na pia Provavelmente Houve uma festinha Aqui Galera O que está escrito Aqui Uma carta Da mana Olha o alô É inglês Não É Speak English No Not Speak English Caraca Estou até com medo De ver o que tem Lá em cima Ó Sapato Aqui Ó Parece que não Teve só uma pessoa Garrafa Quebrada Bebida Sapato Eu estou ouvindo um porco Mano Tem um porco Aqui em cima Que isso Cara Que loucura É essa Mano Aqui Tem um cara Aqui ó O cara Tá bebaço Mano Tá dormindo Que diabo De onde saiu Esse porco Olha aí Deve ter acontecido O filhão Uma vaca Mano Tá parecendo Esse bebê Num case Com os caras Lá do nada Acordou lá Com uma Com um tigre Uma maluquice Tá ligado Não sei se já tirou Aquele filme É muito legal Qual é Parceiro Ih Levantou E deitou Levanta Aí Levanta Nossa Tá bebaço Vai Caiu Levanta O cara Não tá Aguentando Levantar Galera Meu amigo É uma vaca Bêbada O que mais Tem aqui Ih caramba Saiu lá fora O carro O carro tá lá ainda Peraí Deixa eu voltar Que hora que é agora Oito da manhã Mano Oh Eita caramba Caraca O que que aconteceu Vários quadros do Michael Aqui no chão Que isso Veio Olha aí Caraca Olha o que o Michael Aprontou E tá dormindo Mano Aí mano Caraca O cara Trouxe um monte De mulher Pra casa Veio Olha aí Sapato Calcinha Quadro Dele no chão Bebida Whisky O cara Tá bebaço Maluco Mano Que que eu faço Acordo ele Deixo ele aí Tem duas mulheres Na cama Do Michael Uma lá na piscina Em cima De um carro Um cara Vestido De De alien Com vaca Mano Que loucura Que loucura Mano Bom Como vocês sabem Amanda deixou ele Amanda deixou ele Que mais tem aqui Que a gente vai achar Um carro aqui Deve ser das mulheres Deve ser das mulheres Caraca Olha isso As moscas Vamos tentar ajudar Essa mulher aqui Antes que ela 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 gira aqui Cai na água Levanta Meu amigo É Não sei que esse pessoal Tomou Que eles não acordam Levanta mulher Ei Acorda Acorda Ah velho Na moral Que loucura Velho Vambora daqui Caraca Mano Ixi Olha ali Quem chegou Olha quem chegou Ih Calma Calma Amanda Peraí Peraí Não 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 Eita Estou Tretando Eita Oh Ele Nossa Moleque Quem ganha Quem ganha Caraca A mana Caraca Caraca Mano Aí Chiba Oi Caraca As moedas brigando Véi Quem vai ganhar Eita Vai 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 Eu vou apartar Véi Vou apartar Para Para gente Para Para de brigar Para 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 de brigar Para de brigar Não 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 Peraí Para 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 Caramba Não Ai caramba As duas estão quebrando o pau Meu Deus do céu galera Acorda 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 Levanta Acorda Acorda Meu Deus Acorda Marco Levanta Levanta O pau Lá Cara Que que esse pessoal tomou Olha aí Que tá escrito no espelho F*** you Very much Caraca Cê tá ligado Que tá escrito ali né Para de brigar Para Para Manda Galera Dane-se Vou sair daqui Vou sair daqui Bom Olha a treta Que deu aqui Espero que vocês tenham Gostado Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Até uma próxima Que maluquice Velho Fui